A Sinagoga Renascença organizou uma live com o apoio da Fizesp, Conib e o Grupo União Yom HaTzmaut para comemorar os 73 anos do Estado de Israel. Quiseram nos enterrar, mas eles se esqueceram que somos sementes. O renascer de um Estado contou a trajetória e a importância de Israel, reunindo todas as entidades judaicas que fizeram homenagens aos 73 anos do Estado de Israel, referência para o mundo. Shalom, sejam bem-vindos. Mazal Tov Israel pelos seus 73 anos. Aproveitem este nosso evento e compartilhem conosco esta celebração. Mazal Tov Israel. Parabéns Israel. Em plena pandemia, não podíamos deixar de homenagear os seus 73 anos, mesmo que à distância, mas bem próximos em nossos corações. Que orgulho de ser um dos grandes exemplos globais no combate à pandemia, aliando rapidez e estratégia, valorização da ciência e inovação tecnológica. Um dos líderes mundiais na vacinação, trouxe à sua população segurança e proteção. E muito em breve poderá retornar à sua normalidade. Dirigentes da comunidade judaica entraram na live para falar da trajetória e da importância dos 73 anos do Estado de Israel. Shalom a todos. Tenho um prazer enorme de saudar toda a comunidade da Sinagoga de Renascença por este Dia da Independência de Israel. Hoje mesmo estamos comemorando 73 anos do Renascimento do Estado de Israel. Sim, como Renascença temos o Renascimento do Estado de Israel, Reestabelecimento do Estado de Israel em 1948. Depois de dois mil anos de um sonho, voltar à nossa terra pátria, à nossa terra amada e terra prometida em Israel. Israel avançou muito, tanto na questão do combate da própria pandemia, vacinando praticamente toda a sua população no tempo recorde, Mas, não só desse lado, avançou principalmente nos acordos de paz com uma série de países árabes. Esse talvez seja um ponto absolutamente irrefutável dentro do contexto da construção de um ambiente seguro para o Oriente Médio e particularmente para o Estado Júlio. Israel se consagra como sendo uma das nações que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Israel nos enche de orgulho e para nós é um grande desafio. Porque apesar de todos os acertos, apesar de todos os pontos positivos, há ainda aqueles que insistem nas teorias contrárias ao Estado de Israel. Aqueles que resolvem colocar embaixo do tapete tudo o que Israel traz de bom ao mundo e simular e alterar a verdade dos fatos com um antisionismo que nada mais é do que, na verdade, o antissemitismo. O Israel que nos enche de orgulho vai nos dar uma preocupação, vai nos dar um compromisso. O compromisso de sermos solidários incondicionalmente ao Estado de Israel. A Federação Israelita de São Paulo tem um lema básico sobre Israel. Enquanto Estado, estamos sempre ao lado de Eretz Israel. Que Israel tenha vida longa, de muita paz e que possa compartilhar com o mundo todas as descobertas, todas as pesquisas na área de tecnologia, na área de saúde, na área do meio ambiente com o Keren Kayemeth. Enfim, parabéns a todos. Haksameya, muito obrigado, Renascença. Os hinos de Israel e do Brasil foram cantados. Muitas danças e músicas trouxeram as heranças de Israel. O jovem sabe o papel importante que tem para as próximas gerações saberem da história do povo judeu. Eretzel disse que, se quiseres, não será apenas um sonho. E essa foi a frase que inspirou os pioneiros que construíram o Estado de Israel. Independente de onde vinham, ou a forma como pensavam, jovens judeus se juntaram em prol de uma causa conjunta. Um lar nacional judaico. Foram dezenas de movimentos juvenis e grandes líderes que, em meio a um período tão difícil, mobilizaram milhares de judeus para a construção de um lugar que hoje podemos chamar de lar. Esta é a maravilhosa história de sionismo e pioneirismo que motivou jovens e sonhadores que se tomaram uma história de sucesso e realização, educação, agricultura, urbanização e qualidade de vida. Sociedade e comunidade em suplê a formação da construção de um país, da construção de um Estado. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Côr Israel govalo. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Côr Israel govalo. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim,